Bom, esse dia, na verdade, surgiu, foi criado pelo Ministério da Saúde para uma conscientização da população a respeito das doenças reumáticas. O que são doenças reumáticas? São doenças que podem ser desde um problema simples, como uma dor, como uma tendinite, até uma doença mais complexa e mais grave, como a artrite reumatoide, por exemplo, que pode deixar a pessoa com sequela na articulação se não for diagnosticado precocemente e tratado adequadamente. Existe o conceito do leigo que reumatismo é uma coisa que só dá em velho, em pessoa mais de idade, mas não é bem assim. Existem doenças inflamatórias que a gente cuida, que inclusive podem acometer crianças, mas a faixa etária que mais são acometidas é entre 30 e 40 anos, mais ou menos, principalmente em mulheres. Então, uma dor, o paciente começa a sentir dor em alguma articulação e essa dor persista mais que 3 a 4 semanas, e esse é um dos principais sintomas que esse paciente deve se preocupar se isso realmente pode ser uma doença reumatológica e deve procurar, portanto, um reumatologista. Mas outros sintomas, por exemplo, o inchaço da articulação, às vezes não com tanta dor, como muitas vezes acontece em crianças, mas a maior parte das doenças reumatológicas, essas doenças que eu comentei, então, que causam inflamação na articulação, são doenças crônicas e que muitas vezes precisam de um tratamento continuado para a doença ficar controlada. Então, as doenças podem ser bem controladas e a pessoa levar uma vida saudável, ou às vezes uma mínima dose de remédio. Em alguns poucos casos, a gente consegue suspender o remédio sem que o paciente volte a entrar em atividade de doença. O meu alerta principal é com relação ao uso de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório é uma medicação que não deveria ser vendida nos balcões das farmácias sem uma orientação médica, porque são medicações que, se forem usadas a longo prazo, podem causar realmente muitos efeitos colaterais, não só no estômago, como é o que todo mundo lembra, mas pode realmente fazer muito mal para a função dos rins. Fazer uma paralisia na função dos rins, muito mal para o fígado em alguns casos. Quando for usado, usado do menor tempo possível. E sempre tem que ser pensado em qual paciente usar esses medicamentos. Por exemplo, paciente idoso, a gente fica realmente com muito medo de usar anti-inflamatório, justamente por esses riscos renais e cardiovasculares que eu comentei.